7 motivos para ter um Dogo Argentino Hoje vou mostrar para vocês 7 motivos para você ter um cão poderoso como o Dogo Argentino E se você já teve um Dogo Argentino ou tem vontade de ter um, começa dando um like nesse vídeo e principalmente compartilha bastante O Dogo Argentino é uma raça imponente e musculosa que pode ser facilmente reconhecida por seu tamanho impressionante Os machos adultos dessa raça geralmente medem de 60 a 68 cm de altura na cernelha e pesam de 40 a 45 kg, o que o torna um cão de grande porte, mas não um cão de porte gigante E vamos apresentar alguns motivos para você ter um Dogo Argentino, começando por um ponto polêmico Excelente Cão de Guarda O Dogo Argentino é um excelente cão de guarda, ele tem uma natureza protetora e corajosa E é facilmente treinável e especialmente leal a sua família E essas características o tornam uma opção ideal para quem busca um cão de guarda forte e confiável Ele irá proteger sua família e sua casa de possíveis ameaças, garantindo uma sensação de segurança E eu disse no começo que esse é um ponto polêmico Porque existem linhagens do Dogo Argentino que são especialmente selecionadas para caça Que foi a primeira função do Dogo Argentino e talvez ainda a principal E algumas delas não funcionam tão bem para guarda Mas hoje já existem várias linhagens do Dogo que são desenvolvidas exclusivamente para guarda E essas linhagens são muitas vezes extremamente eficientes Então, mesmo que tenham linhagens do Dogo feitas especialmente para caça Também existem linhagens hoje que são especialmente feitas para guarda territorial Saúde Robusta O Dogo Argentino é uma raça de cão bastante saudável e resistente a doenças Ele tem uma boa expectativa de vida e requer poucos cuidados veterinários Além das vacinas e consultas de rotina que você teria em qualquer raça Além disso, ele é um cão muito ativo e enérgico O que significa que ele vai precisar de bastante exercício físico Para se manter saudável e feliz E se você está procurando um cão que possa acompanhá-lo em caminhadas e corridas O Dogo Argentino pode ser uma ótima opção Então, além de saudável, também é um cachorro bastante atlético Convive bem em matilha O Dogo Argentino foi originalmente criado como um cão de caça em matilha Como resultado, ele foi selecionado geneticamente para ser sociável e cooperativo Com outros cães durante a caça Isso significa que o instinto natural de um Dogo Argentino É conviver bem com outros cães em um ambiente social E por isso, via de regra, linhagens do Dogo Argentino Criadas para caça costumam se dar muito bem em matilha Claro que podem existir exceções, como linhagens do Dogo Utilizadas para outros fins, como alguns cães que acabaram sendo utilizados para lutas Mas, em geral, o Dogo Argentino é um cão que sim se dá muito bem em matilha Coragem O Dogo Argentino é conhecido por sua coragem e determinação Essa raça foi criada para caçarem mais grandes, muito maiores que o próprio Dogo Argentino Como javalis e pumas E sua coragem era essencial para enfrentar essas presas poderosas Lembrando que tanto javali quanto um puma podem facilmente matar um Dogo Argentino E por isso mesmo eles iam em grandes grupos Mas, mesmo assim, ainda é um desafio e tanto Eles são capazes de enfrentar situações desafiadoras, sem medo E protegem seus donos com bravura e determinação E essa coragem é um dos traços mais admiráveis dessa raça Tornando os companheiros fiéis e confiáveis em qualquer situação de perigo Inclusive, o criador dessa raça, o Dr. Antônio Noris Martínez Já dizia que a característica mais importante do Dogo Entre todas as características Era sua coragem Que um Dogo sem coragem não era um Dogo Argentino Ótimo companheiro de treino Se você é alguém que gosta de praticar atividades físicas O Dogo Argentino pode ser um parceiro de treino perfeito Devido a sua natureza atlética E sim, esse cachorro é muito atlético Ele pode ajudá-lo a se motivar Alcançar seus objetivos e se tornar mais fitness Então, se você, assim como eu, está um pouco acima do peso E quer perder uns quilinhos aí O Dogo Argentino pode te ajudar nisso Já que as capacidades físicas desse cachorro São bem superiores à de um ser humano E por isso, ele vai ser um excelente companheiro Principalmente para te dar mais vontade de treinar Já que esse cachorro não vai te deixar na mão Ele não é aquele tipo de cachorro que vai cansar na metade da corrida E se jogar no chão Com certeza, se você aguenta uma corrida Esse cachorro vai aguentar também Baixa manutenção O Dogo Argentino é uma raça que requer poucos cuidados estéticos Isso ocorre porque sua pelagem é curta E ele não tem um subpelo O que significa que não precisa ser aparado ou escovado regularmente Além disso, eles não têm aquele odor corporal forte Que é característico de algumas outras raças Existem sim raças que naturalmente já têm um odor um pouco mais forte O que não é o caso do Dogo Ele é um cachorro com cheiro bastante tranquilo O que vai ajudar na convivência, principalmente em locais urbanos Então, não é aquele cachorro que a sua esposa Ou que a sua mãe vai ficar reclamando do mau cheiro dele Um cachorro intimidador Acredito que ninguém aqui vai discordar Que o Dogo Argentino é um cachorro que dá bastante medo Isso porque seu corpo musculoso Juntamente com sua cara de sério e porte avantajado Causa um pavor em muita gente Além do fato dessa raça lembrar um Pitbull E muita gente olha para o Dogo Argentino E acha que aquilo é um Pitbull gigante Um Pitbull maior e mais poderoso E isso faz com que essa raça imponha bastante Mesmo que o Dogo Argentino seja uma raça que só tem na cor branca Ainda assim, por ele ser muito semelhante ao Pitbull E ser um cão musculoso e alto Ele dá bastante medo Mas existe algum outro motivo para ter um Dogo Argentino? Se existe, coloca aqui nos comentários Mas não esquece de dar um like no vídeo E se inscreve aqui no canal